Estamos de volta com a entrevista coletiva, numa semana de muita religiosidade. Hoje estamos entrevistando o Rodrigo Franklin de Souza, professor da Universidade Mackenzie de São Paulo. Professor, agora há pouco, na pergunta da Zezé, sobre casamento homossexual, sobre aborto, sobre sexo, sobre virgindade, aquela coisa... Divórcio, né? Coisa mais antiga aqui. Divórcio e a igreja não aceita. A igreja não aceita, mas eu diria mais, as igrejas não aceitam. As igrejas não aceitam. E aí, a pergunta que eu faço é o seguinte, senhor. A população, ela com o seu comportamento, deve fazer a igreja mudar? Ou a igreja tem que se manter com suas regras e fazer com que a população volte atrás e mude? O que o senhor acha que vai dar nesse jogo desse conflito de pessoas que querem ser religiosas, mas não aceitam as regras das religiões? O que vai acontecer, a tendência natural que isso aconteça, é... Sempre vai haver esse diálogo, sempre vai haver esse debate, né? E nesse diálogo as coisas vão se transformando. O grande dilema das religiões é esse, porque uma religião como o cristianismo em geral, ele, por definição, ele se baseia em muitas crenças que são fundamentais, né? Crenças que vêm do entendimento do que a Bíblia fala, de quem é Deus, de quem é Jesus. E, por um lado, a igreja tem que tentar se manter fiel àquilo que acredita, e, por outro lado, tem que ver o caminho que o mundo está trilhando. Então, você vai ter... Sempre vai ser uma coisa extremamente complexa, essa questão de para onde é que a igreja vai, para onde a igreja deve ir, deve-se ouvir a sociedade ou não deve ouvir. Então, sempre vai haver uma negociação. Se você olhar para as igrejas hoje, as igrejas 100 anos atrás, você vai perceber que muita coisa mudou, né? Um exemplo. 150 anos atrás, muitos religiosos aceitavam a escravidão. A escravidão era uma coisa normal. Era uma coisa normal para muita gente. Hoje em dia, você percebe que a sociedade melhorou nesse sentido, mudou, e as religiões se adaptaram, entendendo que a religião não combina com a escravidão, embora por muito tempo achava que sim. Mas ela perdeu o papel de condutora da humanidade, então. O senhor concorda ou não? Porque a religião vem e ela tem que estar acima da nossa moral mediana. Nós somos o rebanho e é ela que tem que nos conduzir. Agora, se nós estamos conduzindo as mudanças da igreja, o papel está ficando meio invertido. É, a questão tem que ser que as igrejas, aquilo que eu falei, elas têm que dialogar, elas têm que conversar, mas o dilema é até que ponto você divide, você coloca uma linha divisória e você mantém uma, vamos dizer assim, uma fé, uma confissão firme naquilo que você deve acreditar, seus princípios, seus valores. O que aconteceu com muita, muito da religiosidade na Europa, nos Estados Unidos, foi o que você percebe, as igrejas, no caso, principalmente protestantes lá, abriram tanto para ouvir o que a sociedade tinha a dizer, seguiram tanto o ditame da sociedade, que elas acabaram se tornando irrelevantes e passaram a não ser mais ouvidas. Então, a igreja, ela precisa, ao mesmo tempo, ouvir o que a sociedade tem a dizer, mas ao mesmo tempo...